Bom dia, galera! Tudo bom com vocês? Bom, gente, agora são 6h40 da manhã. Hoje é meu primeiro dia de aula. E eu vou mostrar tudo pra vocês, né? Como eu falei, sim, gente, hoje é meu primeiro dia de aula na escola. E são 6h40 agora, mas as aulas começam, sabe? E eu tô aqui super tranquila, mas é porque, gente, essa minha aula é online, mas eu vou explicar pra vocês, ó. A escola, ela dividiu as turmas, né? Porque, tipo, minha turma é grande, então não pode a minha turma toda junta. Então eu teve que dividir. Tem grupo 1 e grupo 2. Eu fiquei no grupo 2, então é o primeiro dia de aula hoje pra todo mundo. Só que metade da turma tá vendo presencial e a outra tá vendo online. Eu fiquei online. Mas semana que vem, dia 18, eu tenho presencial, eu vou. E se vocês quiserem que eu filme... Opa, olha o meu celular despertando mais. E se vocês quiserem que eu filme o meu primeiro dia de aula presencial, me avisa aí, deixa muito like o que eu faço. Mas agora, eu vou tomar banho, eu vou lavar a cabeça, porque eu não vou lavar ela mais tarde. Então eu vou tomar banho agora. E é isso aí. Tô morrendo de frio. Galera, a gente tem que separar da roupa. Vou pôr esse short, esse top e esse casaco, porque tá frio. Então eu volto na banho. E é isso aí. Gente, voltei. Eu tô super atrasada. Olha só. São agora 7 e 4. Minha aula já começou há 4 minutos. E eu tô aqui, ó. Assim. Agora eu vou escovar o dente. Vou descer super rápido. Mas eu vou escovar meu dente aqui. Porque eu estou atrasada. Tudo bem que é online. Então eles deixam um tempinho, né? Pra você poder entrar. Só que... Só que o melhor é não se atrasar, né? Então eu vou escovar meu dente aqui. Pera aí, eu já filmo. Pronto, gente. Escovei. E agora eu vou descer pra ter aula. Porque eu tenho aula lá embaixo. Porque a internet aqui do meu quarto é muito ruim. Não, eu teria aula aqui. Mas a internet daqui é muito ruim. Então eu tenho que usar lá de baixo. Eu tô aqui soltando o like. Vem, filho. Vem, que aí a gente vai descer. Tirar a cerquinha. Pra ele poder vir. Vem lá, hein. Ó. E eu vou pegar também caderno, né? Que coisa importante. E hoje eu vou pegar os cadernos inteligentes, ó. Eu vou pegar... Esse aqui. E vou pegar... Esse aqui também. Hihi, gente. Os cadernos inteligentes, muito lindos. Mas agora eu preciso descer. Então, bom dia, Aik. Então bora lá que eu tô bem atrasada. Então eu vou descer, gente. E eu nem pentei meu cabelo ainda. Mas vai dar um tempo. Calma. Tá meio confuso aqui, mas vai dar tudo certo. Bora. Pronto, gente. Desci. E eu vou desembaraçar meu cabelo enquanto eu tô na aula. Vou deixar pra vocês que eu já tô aqui com tudo. Eu vou vejá-la pelo tablet. Já tô com uns cadernos aqui. Vou esconder pra pentear o cabelo. Ignorem. Vou botar aqui meu creme também. E deixa eu entrar na aula. Aqui, ó. Gente, são sete e oito. Tô um pouquinho... Não olhem minha senha. Tô um pouquinho atrasada. Então eu vou entrar aqui na aula, gente. Pera aí. Gente, eu entrei numa aula... Eu não sei que ela é essa. O que que tá escrito ali do lado do N? Não tô conseguindo... Eu não sei que ela é essa. Eu não sei que professor é esse, gente. Ele é novo. Gente, eu não sei o que tá escrito. Eu não tô aqui... Enfim, gente. É isso. Começou minha aula aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho pra conseguir falar pra vocês. Começou aqui minha aula, gente. Deixa eu até ligar a luz. Porque eu acho que vai ficar melhor pra vocês. E eu vou desembaraçar meu cabelo aqui. Pronto, gente. Descobri agora que essa aula é de matemática. Bom, tá bom, né? Atrasei logo na aula de matemática. Que legal. Trocou de professora. Era minha professora. A minha é de matemática. Mas trocou, né? Eu não sei quantos tempos eu tenho de matemática agora. Deixa eu ver aqui no meu celular quantos tempos eu tenho de matemática. Ó, gente. Eu tenho dois tempos agora com ele. Já que, de cara, eu tenho dois tempos com ele. Então é isso aí. Vou ter aula aqui, né? Entrei um pouquinho atrasada no primeiro tempo, mas não tem problema. E eu tô sentindo que eu já vou ter que copiar coisas, né? Ai, que legal. Então é isso, gente. Vou ter aula aqui de matemática. Vou copiar o que ele tá pedindo. E quando acabar esse primeiro tempo, eu volto pra falar o que eu achei, né? Eu tenho dois tempos com ele. Então quando acabarem os dois tempos, eu volto. E provavelmente depois eu vou comer alguma coisa, né? Porque na hora do recreio, eu tiro uma soneca sempre. Então eu provavelmente vou comer alguma coisa enquanto eu tô tendo essa aula. Só tenho que ter tempo de parar e fazer. Mas é isso aí, gente. Depois eu volto. Gente, agora são 8h22. Minha aula ainda não terminou. Ó. Mas não tô tendo aula aqui. Porém, eu já copiei tudo. Agora a gente só tá falando. Deixando pra quem quiser copiar. Eu já copiei tudo. E eu tenho que fazer papo, gente. Eu não aguento mais. É até aula de... É conjuntos médicos. Desde o sexto ano tem revisão disso. Declarei esse negócio todo. Porque desde o sexto ano tem revisão de conjuntos médicos. Desde o sexto ano, todo ano. Revisão de conjuntos médicos. Mas eu copiei tudo. Daqui a alguns minutinhos, a aula acaba. Vou aproveitar que ele tá falando agora. Que eu já copiei tudo e tal. Vou pegar alguma coisa pra comer. Porque eu tô com fome. Mas com mais fome eu tô... Eu tô com sono. Eu tô com muito sono. Mas eu tô com fome também. E eu vou ver alguma coisa pra comer. Ó, tem esse negócio aqui. Que é muito bom. É tipo um negocinho... Bem lindo. É muito gostoso. Então é isso que eu vou comer. Filho. Lindo. Menem. É isso aí, gente. Contendo a minha aula. Próxima, eu acho que é de... Próxima é de geografia. E aí eu volto pra falar com vocês. Gente, acabou a minha aula de matemática. Olha só. Cadê? Aí são 8h31. Agora eu vou esperar o próximo professor entrar. Que eles demoram uns 5 minutinhos. E aí eu já entro. Já vou entrar na sala de novo. Enquanto isso, eu continuo aqui, ó. Comendo. Tá muito bom. E minha mãe também acordou, né mãe? Sim. Minha mãe hoje não foi trabalhar. Então é isso. Continuar aqui estudando, copiando. E é isso aí. Uh! E ela veio trazer água pra mim. Linda. Gente, ignorem minha cara. Eu não estava dormindo. Eu estava... Tirando um mini cochilo que a outra professora não entrava. Ela entrou agora. E é a minha primeira aula de química, assim, da vida. Eu estou no nono ano. Eu nem falei pra vocês, né? Mas eu estou no nono ano. E agora eu vou começar a ter química, física. E eu vou ter a minha aula agora. Minha primeira aula de química. Vou ter dois tempos. Eu vou ter um agora. Aí é recreio. Hoje minha aula acaba mais cedo. Então eu estou bem feliz. É isso aí. Depois eu vou ter aula aqui agora. Ignora meu cabelo que ele está bem bagunçado. Mas eu vou ter aula aqui agora. E aí eu falo pra vocês o que eu achei de química. E gente. A gente pegou no sono aqui. É um intervalo. Está tirando uma sanequinha agora. E vai acordar daqui a pouco. Quando o despertador tocar. Olha lá. Gente, o Matheus chegou aqui em casa. Me filmou dormindo no recreio. Porque eu acabei de acordar. Pra quem não sabe. Eu tenho 40 minutos de recreio na escola, né? O que é bastante. Então eu aproveito esses 40 minutos pra cochilar. Então eu sempre durmo. E esses 40 minutinhos muito bons. Inclusive eu adoro. E hoje minha aula termina mais cedo. Então eu já vou ter agora o último tempo de química. Encerrou. Graças a Deus. Aí eu posso ficar livre. Até porque eu não tenho mais curso terça-feira. Porque eu troquei pra segunda e quarta. Então eu posso dormir a tarde toda. Tô feliz. Então, gente. Deixa muito like nesse vídeo aí. Pra eu trazer mais vídeos de rotina. E por quê? Eu só vou trazer o vídeo no meu primeiro dia de aula presencial. Se vocês deixarem muito like, né? Porque como eu falei lá no início do vídeo. Eu vou ter aula presencial dia 18. Então, se vocês quiserem que eu filme a aula presencial. Meu primeiro dia de aula presencial. Olha o meu alarme tocando de novo. Porque eu boto quase no acorde. Eu boto 45 também. Eu boto 10, 40 e 45. Mas aí, como eu falei. De 18 eu vou ter aula presencial. E eu vou. Então, se vocês quiserem que eu filme pra vocês. Meu primeiro dia de aula presencial. Eu posso filmar. Deixa muito like. E outra coisa que eu quero falar com vocês. Gente, olha o que eu achei. Foi legal. Gostei. Foi bem legal. É online. É chato. Mas não deixa de ser o primeiro dia de aula, né? Tem toda aquela expectativa. Então, foi legal, gente. Eu tive hoje. Ai, meu Deus. Tem uma mariposa no chão. Do nada. Que susto, caraca. Mas eu queria falar que. Nossa. Do nada eu piso no bicho do like. É assim, gente. Parece que tem um bebê aqui em casa. Mas o que acontece? Foi legal. Hoje eu tive. Geografia. Química. Tive também. Matemática. Eu tive. Tive essas matérias assim, gente. Mas é isso. Foi legal. Eu copiei bastante hoje. Copiei coisas de geografia, matemática. Não copiei nada de química. Porque a professora não passou nada. Mas agora eu vou ter outro tempo, né? Como vai ser basicamente a mesma coisa. Que ela falou bastante no primeiro tempo, a professora. Mas não falou muita coisa na matéria, não. Ela falou bastante. Eu não vou filmar porque vai ser a mesma coisa basicamente. Mas é o que eu falei. Se vocês quiserem meu primeiro dia presencial, deixa muito like aqui. Se inscreve aí no canal pra gente bater logo. 12 milhões. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho